Notícias sobre o filme em live action de Akira, aquela clássica animação. Vamos saber o que é? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. Rode! E aí, pessoas não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, uma super notícia para quem curte anime. Conhece Akira? Pois é, aquela clássica animação está aí prestes a ganhar vida. De verdade, em carne e osso, live action para os cinemas e o diretor cotado para adaptar o anime para as telonas é o Justin Lin, que já dirigiu Velozes e Furiosos, Star Trek Sem Fronteiras e alguns outros super filmes. O cara está sendo cogitado porque o projeto da Warner Bros. já está engavetado desde 2002 e eles estão doidos para produzir. Será que agora vai? Eu espero que sim. Então, por enquanto, é só isso. Mas curte, compartilhe, se inscreve e já sabe, se eu tiver outras notícias desse e de outros filmes, eu trato para vocês. Até a próxima e tchau!